Música Que batida é essa que na bala é sensação? É caso que a banca e meu pulmão Várias mulheres lindas revolando até o chão Isso que é prazer, não são nem pra cá dançar Nem pra cá divertir E hoje a gente vai se divertir Nessa casa linda não vão sair E comigo vem andando assim de sensação Todo amor, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada tá descendo até o chão Desce, desce, eu tô calcão Todo amor, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada tá descendo até o chão Desce, desce, eu tô calcão